Não, lógico, vamos lá, tá tudo parado, vamos lá, zela do Partição, aquele ali é o nosso concorrente, nosso amigo Mendes, Brasília 23. Galera, tá até fazendo uma brincadeira, bem lindo, tá parado, tá parado, galera, ali só falta incender um, eu tô dando punhar aqui, ó, delicado, deu o catamarão lá, então, a gente tomou a frente daquele catamarão, mas é isso, a regata tá parada aqui agora no Cidade. E aqui é a chegada, capitão, aqui é a chegada, galera, aí galera, então, porra, Partição, caralho, a gente tá aqui, ó, entre o primeiro e o segundo, Partição, aqui é a chegada.